Voltamos para o segundo bloco do Visão Técnica, agora a gente vai analisar as ações que o pessoal pediu pelo Facebook através da hashtag Visão Técnica. Bom, para começar eu vi aqui umas questões bem interessantes, vou começar com o Guilherme Melo, ele pediu para analisar a fibra e Suzano, mas além desses papéis, ele pediu para olhar algumas ações que estariam com um call imediato de compra também. Tá certo. A fibra, todo mundo sabe que faz parte da minha carteira, isso daí é público, na virada do semestre aqui, quando ela estava em torno de 40 reais, eu participei na Visão Técnica com o Thiago Salomão, a gente montou uma carteira, e eu tenho ela na carteira muito antes disso, mas a gente falou que era uma ação interessante para o semestre, para o trimestre, na verdade, ela subiu entre o ponto de compra e a máxima praticamente em 50%. No caso da fibra, Paula, eu particularmente tenho papel em carteira, eu estou começando a pensar em começar a vender uma parte na semana que vem. O lucro muito alto, ela bateu a máxima histórica que 56, 59, foi acima, só que teve dois dias de queda depois. Então, esse tipo de situação pode ser um rompimento falso. Se ela subir acima de 56, 59, ela vai continuar o movimento ascendente, fazendo o padrão chamado mastro-bandeira. Esse aqui é o mastro, descansa, estoura e replica essa perna. Só que ela tem que ficar acima de 56, 59. Se ela começar a descer, eu vou começar a vender. Vende 20%, 15% num dia, 10% no outro, vai realizando o lucro na fibra. E a Suzano, eu tenho na carteira também, é o mesmo raciocínio. A Suzano é a famosa bela adormecida. Eu dei um curso aqui na InfoMoney no final do ano, a Suzano estava a 10 reais, a gente foi comprando, ela deu praticamente 100% de lucro aí de dezembro para cá. Então, eu tenho alguma coisa na carteira, mas uma parte eu troquei por fibra, porque a fibra tem uma alavancagem um pouco menor, mas é o mesmo setor. Conseguiram reajustar a celulose e tal, a ação surfando a onda de alta. É a mesma coisa, bateu o 19,62, que não é a máxima histórica no caso. E ela deixou esse candle aqui chamado estrela cadente, tocando a máxima histórica. Então, é uma ação, hoje ela subiu, mas que eu vou começar a pensar em realizar lucros também. Agora, se ela romper 19,62, ela rompe essa máxima dela, ela vai continuar subindo e aí não me preocupa. Mas ambas têm um leve sinal ali que pode ter uma correção. Como a Suzano tem gap aqui deixado em julho, é uma ação que quem está comprado tem que ficar atento. E quem quer entrar, tem que entrar com bastante cuidado, porque ela já deu uma respirada, uma alta muito forte. Então, ela tem pura simetria, um espaço não tão grande para subir, pode ser que ela corrija. Querendo ou não, são duas ações bastante correlacionadas com o dólar também. Perfeito. Totalmente correlacionadas com o dólar. Se o dólar corrigir, elas voltam junto. Bom, vamos olhar os papéis agora que estariam com qual interessante. Olha, uma ação que eu estou comprando agora, e que eu vou continuar fazendo isso na semana que vem, para incremento de posição, é a Hipermarcas. Então, a Hipermarcas, ela caiu, 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 caiu. Ela tem um padrão aqui que foi o bebê abandonado de topo, que é um candle isolado do pai e da mãe aqui, do candle que vem antes e depois. E ela caiu de 23,48 para 14,10. E ela está demonstrando o que está fazendo aqui, um padrão de fundo com o bebê abandonado de fundo. Olha que interessante. Então, é claro, a gente nunca sabe exatamente se a ação, se ela vai desenvolver a alta agora ou depois. Mas eu tive um bebê abandonado de topo, desabou, e está formando agora um bebê abandonado de fundo. Numa região de fundo duplo. Então, é aquela história da simetria. Se eu comprar a Hipermarcas agora e ela começar a subir, ela vai dar um lucro muito alto. Se eu tiver que estopar abaixo de 14,10, eu perco pouco. Então, eu compro por assimetria. Como a minha empresa é de boa qualidade, eu já compraria uma boa parte agora e conforme ela for subindo, romper a média de 21 aqui, eu vou comprando mais e vou adicionando posição. Então, é uma ação que na minha visão, por exemplo, está em ponto de compra. Uma outra ação que eu acho que está em ponto de compra também é Itaúsa. Só falando rapidamente do papel, eu lembro que eu vinha no Visão Técnica aqui, dava entrevista para a rádio, para a TV e aqui para o portal. E o pessoal perguntava, putz, Itaúsa a R$ 9,50 é compra, o papel está descontado. Eu dizia que não. A R$ 9,00 é compra, a R$ 8,00 é compra, não. Só que agora, a R$ 7,00 já vale a pena comprar. Porque ela está em uma região de fundo, está realmente bem descontada e a mesma história da simetria. Se eu tiver que estopar a Itaúsa, ela perdeu R$ 6,78 e eu aciono stop. Só que se ela começar a subir, ela pode vir a R$ 8,00, a R$ 9,00, a R$ 10,00 e eu tenho um amplo espaço para ganhar. Então, vale o risco. Então, uma operação em Itaúsa, que é uma ação que eu estou comprando também, o risco retorno justifica a entrada agora. Então, é uma ação, por exemplo, que também está em ponto de compra. E para citar uma última aqui, eu citaria Cielo. Então, Cielo é uma ação também que eu vejo que ela está em ponto de compra, porque é uma ação também bem descontada. Ela está em uma região de suporte, que R$ 35,78 é suporte aqui para Cielo. E ela pode fazer um ombro cabeça a ombro aqui invertido, um pouco torto aqui com uma neckline também na diagonal. Então, assim, se ela pular para cima de R$ 35,78, já vale comprar. Por quê? Porque essa penetração de hoje seria uma penetração falsa. Ela pode formar um W com o eixo em R$ 38,48 e surfar um grande movimento de alta aí. Então, acima de R$ 35,78 é compra na Cielo. Bom, antes de partir para a próxima ação, vou comentar aqui um pedido de um espectador, o Emerson Magalhães. Uma das figuras que a gente também analisou no primeiro bloco, que foi o oco invertido da Vale, ele pediu para, ele questionou aqui, para considerar um oco, a linha atravessada, ela teria que estar horizontal ou poderia estar com uma inclinação de 45 graus? É, como eu comentei com você no intervalo aí, retinho é só em livro. Geralmente, na prática, ela vai ter uma certa inclinação. Aquela da Cielo, ela está inclinada. Essa da Ambev, já é bem delimitada. Você vê que você tem o primeiro ombro, o segundo ombro e a cabeça. Se você traçar a neckline aqui, a neckline está bem, está quase reta aqui, ó. Você vê que eu acho uma região intermediária aqui, mais ou menos. Então, eu tenho uma neckline aqui, ela está mais ou menos reta aqui. Geralmente, a gente usa o pico, né? Então, romperia esse oco aqui acima de 20 reais, mais ou menos. Mas está armando o ombro, cabeça a ombro, invertido bem parecido com aqueles do livro, que é bem retinho. Alguns, como o da Vale, já é um pouquinho mais torto e tal. Então, geralmente, na prática, vai ter uma certa inclinação. Achar aquela figura perfeita dos livros. É, a da Ambev está bem próxima disso. Bom, vamos para a próxima. Rodrigo Belarmino pediu o TIM, ele está vendido. Gostaria de saber qual o alvo de curto prazo do papel. É TIMP3, né? Isso. É, esse tipo de ação, é bacana a gente colocar o gráfico semanal primeiro. A ação fez um movimento aqui, esse movimento, eu estou comentando que o Ibovespa pode estar no processo de acumulação antes de uma alta. Esse processo aqui foi uma distribuição e a ação está caindo. Quando ela perdeu aqui 8,60, nós tivemos um pivô de baixa. Por quê? Nós tínhamos aqui um topo, um fundo, um topo mais baixo que o anterior. Perder esse fundo aqui 8,60, a ação pode replicar aqui essa perna. Então, por enquanto, não tem nenhum sinal de reversão. Quando é assim, você pega as regiões de suporte como alvo. Então, eu tenho aqui um alvo em 7,19 ou até mesmo em 6,13, que seria a mínima aqui de 2012. Ou então, aqui o 7,19 foi marcado em 24 de junho de 2013. Então, você vê que hoje ela perdeu um suporte aqui também a 7,90. Então, ela tem alvos aí mais abaixo desses alvos que eu citei. Está ainda sob domínio vendedor total aí a ação. Cristiano Bergamachi pediu o JBS e os eminas. Ok. A JBS, a ação de frigorífico, eu acho que tem que estar na carteira. Eu tenho na minha carteira a BIF3, que é a Minerva, né? Então, eu acho que tem que estar necessariamente na carteira aí. Por que tem que estar? Porque ela sobe na esteira do dólar, é um produto que consegue reajuste também. O que a gente vê aqui na JBS, olhando o gráfico pura e simplesmente, apesar do setor ser excelente, já fundamenta uma compra, é um padrão clássico da análise gráfica chamado mastro-bandeira. Então, eu tenho aqui um mastro, que é essa subida, um descanso contra a tendência, corrige um pouco, e já começa a se inclinar para romper essa máxima aqui a 17,56. Então, dá toda a pinta aqui que essa perna de alta aqui vai ser replicada no rompimento 17,56. Então, frigorífico é o seguinte, você simplesmente escolhe uma das três para comprar. Minerva, Marfrig e JBS. Eu trabalhei um bom tempo comprado em Marfrig, troquei por Minerva, que é excelente também, mas vai compor uma carteira, tem que ter uma ação de frigorífico no meio. É um setor excelente, como o setor de celulose também, e uma ação do setor financeiro, necessariamente, nesse momento, tem que fazer parte do portfólio. Vamos para a segunda, os em Minas? Os em Minas. O setor de siderurgia é um setor altamente volátil, faz movimentos de 5, 6, 10% num dia. Eu até falei ontem numa palestra que fiz aqui da volatilidade histórica. Só para citar um exemplo, você pega uma ação como a Ambev, a volatilidade histórica é quão nervosa a ação é, como é que ela se movimenta, as oscilações que ela tem. Volatilidade histórica de Ambev 1,45, você pega os em Minas, por exemplo, que a Ambev é pouco volátil, está 6,35. Eu, quando eu fiz o programa na Mira do Trader, no começo da semana, parecia loucura com uma ação a 4,50 naquele dia, que foi dia 21, você falar que a ação viria aqui para os 3,30, montar o segundo ombro de um ombro, cabeça-ombro invertido, mas ela fez isso. Quem viu o programa viu o que eu falei, tem o primeiro ombro, o segundo ombro e tem o terceiro aqui. E não deu outro. Ela voltou para formar o segundo ombro, buscou suporte aqui nos 3,33, e, assim como a Vale, as variáveis são muito parecidas, que influenciam hoje em dia, dólar, minério de ferro, estímulos na China, ela pode formar a figura aqui. Então, eu tenho o ombro, cabeça-ombro invertido e a informação. Como eu tenho um gap aberto aqui, que foi deixado do dia 21 para o dia 22, e eu não tenho mais gap aberto para baixo, ela tem tudo para começar a subir, fechar esse gap e reverter. Então, nós estamos numa... Qual é a situação dos ativos e do Bovespa hoje em dia? É uma situação clara de acumulação para uma forte e alta. Então, se as variáveis estiverem dentro da normalidade, que eu acredito que no exterior elas estarão, o que é uma prova disso? Ontem, a Janet Yellen comentou que os juros devem subir em 2015. O mercado subiu no exterior. Europa, forte e alta, Estados Unidos também. Então, o que a gente percebe é o seguinte, o cenário externo está legal. O que tem que ver é o cenário interno, principalmente o cenário político. Então, vai depender mais do nosso cenário interno aqui da política, porque a Bolsa está realmente, nesse momento, está barata. Só que se tiver mais estabilidade política, ela perde todos esses suportes e ela desaba. Só que se tiver um pouco de coesão, pelo menos um sinal de esperança, nossa Bolsa tem um amplo espaço para uma alta muito relevante. Então, essa é a leitura. Você estava comentando da volatilidade dos papéis das siderúrgicas. Só para lembrar, na quinta-feira, a CSN caiu 20% quase, e os eminas também seguiam na mesma toada. Fecharam o pior pregão da história. Foi. Elas estão altamente voláteis e a CSN também desceu para fazer esse segundo ombro que eu citei. Bom, você estava comentando de frigoríficos. O André Costa pediu para comentar Minerva. Minerva é uma ação da minha carteira também, nesse visão técnica que eu comentei, que eu fiz com o Tiago, que a gente montou uma carteirinha para o trimestre, que deu um resultado muito bom, inclusive. Saiu na segunda-feira. A gente fez visão técnica na sexta e ele colocou no dia 30 no ar. Eu comentei o seguinte aqui, olha. Caiu é compra, subiu é compra. Ela chegou da oportunidade aqui a 9,50, agora está 13. Pelo semanal, ela tem um alvo. Então, qual que é o alvo dela que eu tracei desde... Eu falo desse alvo aqui da Minerva desde que ela veio no fundo aqui, no começo do ano, que seria 14,06. Deu para pegar praticamente a R$7. Ela vai dar quase 100% de lucro aqui. Foi onde eu comecei a comprar. Então, assim, acima de 12,79, o alvo é 14,06. Ela tem relação com o dólar também, mas o próprio produto que ela vende também é um produto que está, num momento, muito bom. Ela fez o ombro cabeça-ombro invertido que foi confirmado, no caso, que é a figura que tem na Ambev, na Vale, nas Siderúrgicas, e ela está subindo. Então, tem como o alvo aí o 14,06. Então, acima de 12,79, ela tende a bater aqui nos 14,06. A ação, geralmente, ela volta porque ela procura uma aproximação da média de 21. Então, às vezes, o ativo, ele dá uma estilingada e ele volta para se aproximar da média de 21. Quem ficou atrasado sobe na prancha para surfar onda também e alimenta, vai retroalimentando um movimento de alta. Então, essa é a leitura que a gente tem aí para a Minerva. É a minha preferida do setor. Assim como o Itaúsa é a minha preferida do setor financeiro e desse setor de serviços atrelado ao mercado financeiro, que tem Valide, por exemplo, Cielo, a minha preferida é a Cielo. Então, eu sempre deixo bem claro assim a minha preferência por setor. E do setor de siderurgia, a minha preferida é a Gerdau. Bom, vamos passar para o último papel. Um bastante pedido também a Hydrogasil. RADL3, né? Então, RADL3 é uma ação que subiu fortemente aí, bateu 44-44 como máxima histórica e ela começou a corrigir agora. Eu lembro quando eu vim aqui falar das empresas educacionais que eram as queridas dos investidores, as ações mais famosas e tinham uns gaps abertos para baixo e as pessoas achavam impossíveis, entre aspas, aquelas ações caírem e eu dizendo que tinham os gaps que elas cairiam. Tem um gap aberto em RADL, esses gaps dificilmente ficam abertos e ao contrário, por exemplo, de Valios e Minas Ambev, ela está fazendo o padrão do ombro cabeça a ombro. Então, é uma ação com bons fundamentos, mas ela tem essa... talvez exagerar um pouco na alta, ela tem um ombro, uma cabeça e tem um ombro aqui. Então, ela está montando um padrão de reversão. Quando eu vim aqui no último Visão Técnica, eu comentei que seria interessante já começar a vender. Então, tem o papel, vai realizando o lucro. A gente não tem nunca certeza absoluta se ela vai cair, mas como tem indicação gráfica e tem o gap aberto, é interessante. O que dá para traçar também aqui é uma linha de tendência. Você pega aqui a reta, traça uma linha de tendência na RADL e se ela perder essa linha que inclusive foi tocada... Opa, você pode traçar uma linha mais curtinha aqui também, ó. Dá até para ver... Deve dar para ver bem pelo gráfico de 60 minutos também. Se ela perder essa linha de tendência aqui, seja essa vermelha mais fininha ou azul, aí ela deve realmente... Que é praticamente ali... Lembra que a gente comentou da neckline, da reta pescoço, ombro, cabeça a ombro? Essa reta aqui ou de repente essa própria linha de tendência de alta, a gente pode considerar como uma reta pescoço. Perdeu, ela vai realmente cair de forma expressiva. Então tem o papel, vai vendendo ali porque ela deve realmente formar um padrão de queda e ter uma correção aí um pouco mais importante. Ok? Bom, Wagner, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Visão Técnica e lembrando a todos que a gente vai deixar o link para o e-book do Wagner, né? De análise técnica. Perfeito, vai ter o link aí para baixar o e-book e é gratuito, é um material completo sobre análise gráfica e eu acredito que o pessoal deixe aí também a janelinha para se inscrever para o relatório Cenário, que é o relatório que eu distribuo gratuitamente todos os dias e para quem quiser entrar no blog é na Mira do Trader e o programa de segunda também chama na Mira do Trader das 15h30 às 16h20. Aqui no InfoMoney. Aqui no InfoMoney TV. Muito obrigada, Wagner. Eu agradeço, Paula, é sempre uma honra voltar, agradeço pelo convite e eu faço as análises e eu preparo sempre com muito carinho, com muita atenção, sempre na esperança de poder ajudar os investidores na batalha diária do dia a dia. Como eu digo, eu não sou analista, eu sou investidor, eu sou trader, então a gente sabe, a gente sente realmente na pele, entende ali o sentimento do investidor, a luta que é você realmente vencer no mercado financeiro operando as ações, o dólar, o índice. Então eu preparo da melhor forma possível para poder ajudar nossos amigos investidores, nosso fiel público aí da visão técnica. Bom, gostaria de agradecer a todos, espero que todos tenham um bom descanso e segunda-feira iniciem preparados no mercado. Muito obrigada, até mais. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.